Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós iremos apresentar imagens das obras da FICO no pacote 5. As imagens foram gravadas no dia 26 de julho de 2024. No quilômetro 131 temos as fundações da ponte do rio Santa Maria no município de Crixás. Do quilômetro 131 ao quilômetro 135 temos execução de terraplenagem no aterro 1 segmento 2.4, também com execução de várias OAC e também vários cortes. No quilômetro 134 mais 400 estão sendo feitos os trabalhos de inspeção no aterro 1. No quilômetro 135 mais 080 ao 135 mais 520 existe o corte 4 no segmento 2.4 que está sendo executado. No quilômetro 137 mais 280 ao quilômetro 138 mais 000 está em execução o aterro 6 do segmento 2.4. No quilômetro 137 mais 977 ao quilômetro 138 mais 215 existe a área de implantação da OAE Ponte do Córrego Barreiro. No quilômetro 138 mais 200 ao quilômetro 138 mais 620 temos o aterro 1 do segmento 2.5. E do quilômetro 138 ao quilômetro 139 temos terraplenagem sendo executada no segmento 2.5. Acompanhe as imagens e as legendas que mostram os detalhes mais importantes. Um ótimo vídeo pessoal! Tchau! 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 Tchau!